Há uma avaliação de vários programas, não só do Altas Horas. Você sabe que o Silvio de Abreu falou um negócio? Que é o seguinte, na dramaturgia, na Globo, tudo será permitido. O cara lê o que todo mundo dá e fala que é bomba. Quem você acha que deveria ir para o Big Brother Brasil? Para apresentar, Thiago Leifert ou Márcio Garcia? A Globo vai ter que tomar essa decisão. Esse aqui é o programa 30 e, meu Deus, a minha miopia. E oito, esqueci o óculos. Ei, que gostoso! Por que você me trouxe para o escurinho? Fazemos o que quisermos. Tem um senhor ali, olha, olhando para cá. É porque eu não sabia que a janela estava aberta. Mas você vê como é mais gostoso, você percebe? A gente está... Não está tão presco assim. Nós não estamos em Nova York, isso aqui é o miolo da Avenida Paulista. A gente está no Jardim Suspenso, da Babilônia? Não, da Gazeta. Pô, semana passada todo mundo veio falar que você ficou bonitão. As pessoas querem que o quê? Responde meu e-mail, Manute! O que a gente teve? Um monte, mandou perguntas assim que a gente gosta. Tem que mandar perguntas mesmo, não pode ficar calado. Porque sabe o negócio? A Ellen ia cortar a gente. Isso é para acabar mesmo. A Ellen chegou e falou assim, ó, não tem mais pergunta para vocês. O povo não quer saber, o povo só quer saber só do passado. Não, e outra, aquele dia que a gente foi falar com a Kátia, a gente chegou lá no camarim dela, que tinha acontecido, tinha sumido. Por quê? Porque ela está de férias. Será que só um plano delas para derrubar a gente? Eu vou lá falar agora com a Kátia. E eu vou junto com você. A gente também não sabe se elas querem tomar nosso lugar. O que a gente sabe é que tem gente que estava com saudades da gente, a tal da Egípcia Santos. O poeta Helena Borges, fanpage. Olá, dupla de dois, vocês são sensacionais, amo o programa, um grande abraço. Abraço, Helena, para você também, muito obrigado por assistir, continue assistindo, pelo amor de Deus. Da Visão Cordeiro, é Rubens Ivanuti. TBE, the best ever. Eu não me acho, eu tenho certeza. Walterberg VQL, esse aqui é um antigo, muito bom, parabéns. Mas é uma pena ficar sem a pergunta do Rilson. O povo na rua estava pedindo, Rilson. Esse Rilson, quem é? Estão entrando novos estagiários aqui. Temos Grazi. O cara quer explorar o povo de novo. E assim que a gente puder, vamos ter um upgrade desse programa, não é verdade? Dependendo da qualidade dos estagiários. Você já está de olho nos estagiários para explorar. Vamos logo que eu estou com frio. Primeira pergunta. Vai, 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 estou com frio. Eu simplesmente adoro esse quadro e acho que vocês fazem uma dupla super legal. Mas tragam o Rilson de volta. Até quando? Gente, por favor, fica Rilson, fica Rubens e principalmente, fica pra sempre Vanucci. Ah, tá lendo você. Duas perguntas. No vídeo 37, o Rubens falou que iria soltar uma bomba no final. Você acredita que agora eu tenho uma fonte? A gente tem uma fonte dentro da Globo. Quem vai soltar a bomba sou eu. Uai. Qual era essa bomba? A segunda pergunta. Essa semana surgiu um boato de que a Globo pretende acabar com um programa épico da TV e que nunca deveria sair do ar o Altas Horas. Eu simplesmente adoro o programa justamente por ser uma ótima opção para os jovens aos sábados à noite. Isso é verdade? Se já não bastasse acabar com o programa do Jô, que eu também adoro, porque a Toda Poderosa, entre aspas, da Ana Globo, está tomando essas atitudes com programas tão bons. Já sei, falei demais. Abraços, a melhor dupla da TV e do YouTube. Pergunta Leandro Borges, via YouTube. Sabe por que não teve bomba? Porque esse homem não tem bomba nenhuma. Vou destilar o meu veneno. Fica dizendo que tem fonte. A Globo já escolheu a atriz que vai fazer o papel de um homem trans na próxima novela da Glória Pérez, A Flor da Pele. Você já sabia disso? Você vê, o cara, o cara lê o que todo mundo dá e fala que é bomba. Cara, notícia, tem tempo. Notícia assim, você contou agora aqui, eu conto para eles ali. Ponto final. E agora você tem que responder a pergunta deles sobre o Altas Horas. Isso é verdade? Não. O que há de verdade no monte de boato que está rolando por aí? Tem um boato rolando de que vai acabar o Altas Horas, que vai acabar o Caldeirão, que vai acabar o Estrelas. Não vai acabar porcaria nenhuma. A Globo está fazendo, neste momento, avaliações. Por quê? Porque para tentar descobrir se há ou não desgaste em alguns formatos e propor coisas novas. E como que eles estão fazendo essas avaliações? Avaliações deles internas, vários números ali, como estudando a audiência, pesquisa de grupo de discussão. Eles fazem aqueles grupos, né? Fazem tudo isso. E além disso... Isso é uma boa, né? O povo acha que a Globo faz a novela que o autor escolhe e escreve a novela do começo ao fim do jeito que ele quiser. Não é assim, não, gente. Eles fazem grupo, chamam as senhorinhas, chamam os senhores, chamam as mulheres, mãe, tio, filho e conversam com todo mundo para ver se eles estão gostando. Você sabe que antes, novela, fazia o primeiro grupo de discussão com um mês. Agora, com duas, três semanas, já põe o primeiro grupo para ver se pegou. Já para tentar identificar os erros logo no começo. Então isso aí é tudo boato, é isso? O que há de fato, há uma avaliação de vários programas, não só do Altas Horas. Agora, o Altas Horas tem uma vantagem, o Serginho todo ano coloca alguma coisa nova no programa. Então ele tem o formato tradicional dele. O programa não perde a identidade, mas ele sempre cria quadros novos e tal. E sempre é bem criativo, né? Bem criativo, bem criativo. Muito bem, vamos para a segunda pergunta então? Vamos. Venha. Terça-feira, dia 12, foi ao ar a cena gay com direito a tudo. Vanuti, qual foi a repercussão dessa cena? Pergunta a nosso querido Icaro Marques via YouTube. Com direito a tudo? Nem tudo? Não, eu acho que foi assim, foi uma cena extremamente ousada, extremamente bem feita. Por conta da sociedade em que a gente vive aqui, né? Sim, mas... Porque assim... Você acha que não foi um avanço? Já fizeram coisa muito pior, hétero. Eu ouvi gente virando e falando assim... Ai, foi exagero, agora tudo é gay, agora tudo tem que botar gay. Gente, é a primeira cena que se faz numa novela. Uma. Quantas cenas hétero já não aconteceram? Daí vai falar que é um absurdo que está exagerando. Então, mas não teve exagero, foi uma cena de amor ali. Bem feita, muito bem interpretada, muito bem dirigida. Que podia ser uma cena com dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. Enfim, com todas as possibilidades. Porque era uma cena de amor. Era uma cena onde dois caras se entregam à paixão deles, ao amor deles. E é uma paixão e um amor que estava sendo podada e foi construída há muito tempo. Você sabe que o Silvio de Abreu falou um negócio? Que é o seguinte, na dramaturgia, na Globo, tudo será permitido. A partir do momento que se respeite o telespectador. Mas como que é o respeitar o telespectador? É você falar assim, ah, eu vou botar o beijo, porque o beijo gay vai chamar a atenção, vai me dar audiência. Não é isso que eles... Eles querem colocar o beijo como uma manifestação de uma história bacana. Ponto. E ali era uma história bacana. Foi bem contada, tem todo um problema agora do Tolentino. Eu acho que a partir dali, me interessei ainda mais pela história. Por quê? Como que aquele coronel vai reagir? O cara está apaixonado, ele já matou a mulher que entregou, que os dois estavam juntos lá, para tentar proteger o André. Vem um outro cara agora. Vai entrar um outro cara na novela, que teve já alguma coisinha com o André lá no passado, alguma coisa. O Tolentino vai ficar enciumado, vai botar ele na cadeia de novo. Então tem uma paixão, uma coisa ali, ciúme e tal. Muito bacana. Que eu acho que é isso que vai começar a evoluir. Eu assisti alguns episódios de uma novela que tem na Espanha, que é muito bacana, que são dois jovens, é tipo uma malhação, os dois se apaixonam logo no começo da novela. E é aquela novela longa, né? Então você vê que eles vão mudando durante a novela e passam por todas as etapas de um relacionamento. Que é a paixão, no começo um só olha o outro, depois tem aquele negócio do marasmo, do relacionamento, aparece um outro, como é que cada um se vira. É uma evolução natural da dramaturgia e a gente precisa fazer isso. Tudo é relacionamento. Não importa se é com homem ou mulher, um homem com homem, uma mulher com uma mulher, um trans. Você sabe que foi muito mais aceito no Twitter, porque tem uma plateia talvez muito mais jovem, do que em outras redes sociais, porque tem uma... E é de geração também, né? A gente tem que esperar as gerações passarem, as gerações irem aprendendo também, né? Bom, vamos agora para a terceira pergunta. A pergunta do Vizinho. É sério, o Vizinho ali assistindo a gente. A gente se encontra lá embaixo. Vem, André. Qual será o horário do programa da Regina Cazé no domingo? No lugar de qual programa atual? Quem entra e quem sai pergunta Ivana de Jundia. Regina Cazé volta com Esquenta, pelo amor de Deus. Ah, lá vem ele. O programa que eu não gosto é do Esquenta. Por quê, meu Deus do céu? Porque é muito carioca, é regional demais. E qual que é o problema? Porque só fica aquela turma dela. Só é uma panela, não abre para mais ninguém aquilo, meu. É uma festa gostosa. Só que dessa vez, o que ela vai fazer? Ele está com inveja, porque ele queria estar naquela festa gostosa. Dessa vez, o que ela vai fazer? Dessa vez, ela vai passear. Ela vai na sua casa lá no Recife, vai na casa do outro no Amazonas, vai viajar um pouco mais. Entra no lugar do Márcio Garcia e já tem gente torcendo para o tamanho da família ficar um pouco mais tempo no ar, porque gostou o problema tendo bem. O pessoal gostou. É uma fórmula que também não tinha muito como dar errado, não é verdade? Eu gostaria que o Márcio Garcia estivesse um pouco mais animado, mas aí é gosto pessoal, não é crítica. Quem você acha que deveria ir para o Big Brother Brasil? Para apresentar, Thiago Leifert ou Márcio Garcia? Thiago Leifert. A Globo vai ter que tomar essa decisão, porque o Pedro Bial, ano que vem, vai para o lugar do Jô, num talk show. E abre uma vaga no Big Brother Brasil. A gente quer saber o que vocês acham, porque as pessoas perguntam para o Vanucci, na verdade. Eu acabo respondendo por tabela porque eu sou enxerido mesmo. Mas você também tem que responder, porque a gente quer que isso aqui seja um debate, não é verdade? Olá, boa noite. Aliás, como diz o Rony, boa noite a você, que sintoniza o Todo Seu. Ontem, como que foi? Eu ainda não vi audiência ontem. Como que foi? Eu fiquei com medo de ver audiência. Eita, Vanucci. Mas veio o elogio. Estava suando. Onde é que está o Vanucci? Vai começar o programa? E ele ainda não está aqui atrás. E aí, Sida, tudo bom? Ó, o Sida que transformou o Vanucci. Vocês olham aí o Vanucci? Você acha que ele é bonito desse jeito? Não é. Ó, isso aqui é muito reboco. Maquiagem. Reboco. Esther do céu. Fala aqui comigo. Você está confiando nisso aí, o Vanucci? O Vanucci? Eu não estou confiando. Eu não estou. Eu confio nele até debaixo dela. Olha, o que é isso? Só que eu acho que ele ficou nervoso e correu para o banheiro. Nossa senhora, meu Deus do céu. Aí, voltou. 30 minutos depois. 40 minutos depois. Não tem nada de buscar meu amuleto. Amuleto. Que eu conto para você. Isso eu quero ver. Para de me ver. Eu não queria estar no lugar. Eu vou pro lá agora mesmo. Estou de barriga. Marrone, você ficou e não viu meu filho. Não, ele é o titular. Se você tem uma pergunta, então você já sabe que tem que mandar aqui nos comentários ou no e-mail, na verdade. Entra no www.tbhz.com.br Já ia falar tudo errado. Tudo seu, tem o banner. Clica no banner e faz sua pergunta lá. Ou pode ser nos comentários também que eu ia falar que o Wilson separa. Não é mais o Wilson. A Paola que separou esses de hoje. Tá vendo? Certo? Olha como a qualidade subiu. Chega. Chega que a Paola já está dando um ataque do coração. Agora é a Paola. Tchau. Vamos lá para o escurinho. Não, não. Que escurinho, Vanucci? O que é isso? Me respeite.